Oi gente, beleza? Hoje eu tô aqui com a minha amiga Marjorie. Oi, oi. Oi gente. Também tô aqui com a minha amiga Bianca. Oi. Então você sabe o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer o desafio que é quem pega mais bola na piscina e as bolas tá com menta. Mento, bala mento. Deixa eu ver, mostra aqui, mostra aqui mais. Olha. Pega lá Bianquinha, mostra lá. Olha lá a bola. Tem aí também? Tem. Tem? Deixa eu ver aqui, deixa a câmera ver. Aqui assim. Tem, muito bem. Olha, então o vídeo é quem pega mais bolinhas. Só que depois vocês vão misturar. Mas aí o que vocês fazem, meninas? Não se esqueça de deixar seu like e ativar o seguinte. O que é, Maria Fernanda? Noite, fica sozinha. Vai, vai, vai. Se inscrever no Sem Parar. Uh! Escrever aqui na tela, nós vamos brigar. E dão bola lá. Isso aí, em sal. Aí vocês misturam bastante. Elas não fazem, gente. Ai, mas aí, olha. Foi. Tem que jogar pra nós. Aí, eu vou cortar, hein. Um, dois, três e valendo. Quem pega mais bola? Maria Fernanda, pegou uma? Pegou. Ela pegou. Ela pegou. Ó, cuidado, hein. Cuidado pra não molhar. Gente, faz assim, ó. Faz assim que a água vem, que ela vem. Isso. Olha o vento, olha o vento. Não pode cair na piscina. Mas que dá uma vontade de pular e pegar tudo, dá, né? Mas não pode. Eu já peguei uma. Pegou uma? Tá. Três, três. Bianquinha, puxa a Bianquinha. Isso, Bianca. Vai, Bianca. Vai, Bianca. A Bianca pegou uma. Ai, ai, ai. Não, não molha não, gente. Só com a mãozinha. Como que é a contagem? Vem cá, Marjorie. Fala aqui comigo como é que tá a contagem. Você pegou quantas? Uma só. Bianca, fala comigo. Quantas você pegou? Maria, quantas você pegou? Vamos, Marjorie. Vamos, Bianca. Vamos, Maria. Vamos, Maria. Faz igual a Maria tá fazendo. Puxa com força a água. Só pode usar a mão. Eu tô perdendo agora. Então a Bianca tá com quantas? Uma. E a Marjorie, duas? Uma. Aí, vamos ver, vamos ver, vamos ver quem pega essa. A briga pela bola. Agora uma atrapalha a outra, gente. Ah, chico. Isso, agora pega todas as bolas, joga de novo pra pegar de novo. De novo? Isso. Não, vai separar, seguir. Vai falar. Pode começar? Não, não, não acabou ainda as bolas. Eita. Ah lá. A Maria Fernanda vai jogar mais duas, certo? Tem mais uma. Aí vai embaralhar tudo, jogar no meio da piscina. Todo mundo joga lá no meio da piscina. A bola não vai. Tá tudo? Tá. Posso contar? Sim. Um. Dois. Três. Valendo. Pega a bola na piscina. Isso aí, Marjorie. Isso aí, Marjorie. Puxa assim que ela vai. Não pode entrar na piscina. A Maria acabou afastando. Dá a bola. A Maria vai... Não pode entrar dentro da piscina. Não pode entrar dentro da piscina. Joga de novo. Dá vontade de entrar da... Aí vai voando, gente. Peguei uma. Joga. Olha só, a Maria fez uma jogada de mestre, gente. A Maria pegou tudo. Ela pegou e jogou pra cá, Bianca. Então, o que que acontece? Eu peguei uma só. E a Bianca, você pegou quantas? Eu peguei uma. Uma. E a Maria Fernanda? Cinco. Eu peguei uma também. Pegou uma. E aí, meninas? Vocês gostaram desse vídeo? Sim. Mas eu tinha... 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 Pera aí. É só lavar? E aí, meninas? Vocês gostaram? De participar do vídeo? Sim. Muito a pouco? Muito. Ó, ó, ó. Isso aqui. E aí? Então, valeu. Valeu. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti